Tá lá tentando roubar meu carro. Eu tô passada, chocada. Tá lá o cara tentando roubar meu carro. Meu Deus. Cara, tu é ladrão, cara. Meu carro sobe com a digital, cara. Isso aí não é carro de duro, não, cara. Isso aí é carro do Robertinho do Gelo. Pode tentar, cara. Não vai abrir, não, cara. Tu é ladrão? Não sei. Vai querendo mexer na minha frota de carro. Não vai abrir, não, cara. Lá, 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 lá. Peguei tentando roubar o carro, ó lá. Já vi tua placa já, cara. Ô, que é isso, cara? Tô querendo roubar meu carro, cara. Não vai abrir a chave, cara. Não vai abrir o dinheiro. Você não quer? Você não quer, garotinho, não dá chave, cara. Isso aí é da Montana. É nem do Voyage. É da Montana? Ah, tá sem bateria, não anda. Nada funciona aí na Montana. Tá tentando roubar meu carro, vai tentar abrir a Montana. Vai, pode ir, tenta ir. Toma. É meu dinheiro, Roberto. Toma. Joga a chave, cara. É, joga o dinheiro. Joga lá do outro lado. É, joga lá no plano. Vamos, 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 vamos fazer assim, vai. Bota aqui que eu boto aqui, vai. Vamos, bota aqui. Tô negociando com o ladrão aqui. Ai, vai. Dá esse dedo aqui, não dá chave. Não, ei, tomaram o Voyage, como é que eu vou pegar o dinheiro? Não, ei, como é que eu vou pegar? Não troca, não dá aqui. Não, não, não. Tu quer dar o bote, tu quer dar o bote. Não dá o bote não, é certo. Abre o vidro então, vamos conversar com o homem. Desliga o carro. Quer filmar? Não, desliga o carro. Dá uma maior tarde que eu já vi na minha vida. Tchau, valeu. Obrigadão, Diminso. Dinheiro do almoço. Tu sabe subir assim? Ah, Diminso pagou o almoço da gente. Bora. Bora, Diminso. Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Au, au. E o teu apelido? 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 E o teu apelido?